E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Leandro Mendes, eu sou destrador e comportamentalista, estou aqui com o Duque, um maltez, que tem alguns receios e eu estou trabalhando eles nessa aula. Bom, estou treinando bastante que ele suba escadas, que ele entenda o nome de subir, porque ele suba aquele degrau, então eu uso as calçadas, eu uso escadas de estabelecimentos, bom, enfim, eu uso todo o terreno aqui a nosso favor, para que ele aprenda em um ambiente que ele gosta, ele gosta de passear, está me puxando para aqui, olha só, vai fazer nada, quer ver? Bom, vou falar de uma sacada aqui, muito top para vocês, que é muito importante para que você faça sempre que possível no passeio com o seu dog. Bom, eu estou aqui na frente da Soft Dog e Cats Spa, Spa, isso mesmo, onde o Duque frequenta, para fazer tudo que é necessário, tosa, higiene, enfim, tudo, consulta médica e tudo mais. Então, uma das coisas que eu vou trabalhar aqui com ele também é quebrar um pouco dos receios que ele tem de ir numa consulta, né? Então, como que isso funciona na prática? Não necessariamente a gente precisa, não necessariamente a gente precisa falar com o médico, que seria bacana se a gente conseguisse encontrar o médico ali disponível e tal, que é pouco provável, né? Mas se a gente só for até a porta do consultório ou só até a área de espera, já é super interessante. Acontecem muitas coisas na clínica, né? Cães apavorados que lá tem pra caramba e tudo mais, e tudo isso gera estresse. Então, se a gente só entrar na clínica e as pessoas derem carinho, você oferecer petiscos e tal, e ir embora passear de novo, para ele foi uma experiência muito bacana. Então, quanto mais a gente fizer esse tipo de coisa, né? Trazer essa experiência para ele, né? O nível de prazer de estar nesse lugar é muito maior do que o nível de ansiedade negativa quando ele passa por uma consulta médica, né? É muito menor o estresse que ele passa. Então, ele realmente vai ter uma experiência muito mais positiva que negativa. Óbvio, né? Então, vamos lá? Vou deixar vocês acompanharem essa passagem lá, pra que vocês vejam na prática como eu faço. Beleza? Então, vamos, Duke. Olha, seu me arrastando aqui, muito forte esse cara. Ali deve ser um amiguinho dele, ó, da creche. Bom, então vamos lá. Pode fechar, por favor. Pode fechar. Então, eu quero ir o mais tranquilo possível, né? Pra que seja interessante. Sobe. Muito bem, Duke. Muito bem, Duke. Aqui eu tô ajudando ele a gerir as emoções. Obrigado, hein? Imagina. Então, nada de subir desesperado. Tem que subir devagarzinho, ó. Sobe. Sobe. Isso, garoto. Ó, vou aproveitar essas escadas aqui. Vou ver se ele quer tomar uma água ali. Ó, tem uma aguinha aqui, ó. Quer não, Duke? Duke. Quer nada. Bom, então vamos lá. Vamos aproveitar aqui pra treinar a questão das escadas. Vem, Duke. Sobe. Isso. Aí eu vou segurar ele. Isso, garoto. Isso. Sobe. Sobe. Do que? Do que? Sabe? Isso. Sabe? Oh, menino. Vai, menino. Sabe? Isso, Duke. Ó. Ó. Subiu muito rápido. Aqui no finalzinho não foi tão positivo. Vou oferecer pra ele uma recompensa. Vamos ver se ele aceita. Ó, Duke. Duquinho, ó. O pagamento tá até baixo. Ó. Não quis o petisco. Agora a gente vai descer. Descer devagarzinho. Ele realmente aprende a descer. Não sai escorregando. Isso, Duke. Boa, Duke. Boa, Duke. Isso. Boa, garoto. Muito bem, Duquinho. Ai. Bom, agora a gente vai passear pra que seja uma experiência mais bacana. Bem, Duquinho. Então, olha só. Basicamente, basicamente, a sacada é essa. É de você trazer uma experiência positiva nesse local onde ele, por vezes, vai frequentar. Então, é extremamente importante que ele tenha mais experiências positivas do que negativas. Não é verdade? Então, é só isso que vocês vão fazer. Pra trazer uma qualidade de vida melhor pro seu dog. De uma forma muito simples. Belezinha? Então, curta, compartilha, comenta. E é isso, né? Bora pra action que é sempre só o começo. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Obrigado.